BUMBA BUMBA BUM Galera os irmãos russos diretores de guerra infinita confirmaram alguns personagens que viveram e outros que morreram depois do estalo, bora conferir e fazer uma análise olha muita gente passa a vida inteira com muita dificuldade pra fazer amigos pra ter relacionamento, conquistar uma gatinha, enfim, isso porque essas pessoas simplesmente são inseguras, morrem de medo de falar e se esse é o seu caso você sabe como é querer se comunicar, mas ninguém te escuta, ninguém presta atenção quanto a isso galera saiba que você pode se livrar dessa angústia acessa sejaconfiante.com.br é um programa de aulas online pra você que quer ser mais confiante e conseguir mais respeito com a sua galera, se comunicando de forma mais confiante, e essa é uma iniciativa do EINERD, então pra você que quer fazer parte o quanto antes, você vai ganhar um módulo bônus feito por mim sobre como gravar vídeos cara eu tenho muitas dicas legais pra te ensinar, clique no primeiro link da descrição ou acessa sejaconfiante.com.br EINERD TRUNKS, Peter aqui galera tá geral ainda falando sobre vingadores, aqui onde eu moro pra você ter noção os moleques só falam nisso, é o tempo todo e agora o filme está se encaminhando pra bater os 2 bilhões de dólares em bilheteria rapaz porra olha tinha gente ainda nos comentários falando que mal passaria de 1.5 bilhão e a parada agora é mais alguns personagens pra nossa planilha de mortos e de vivos cara eu to anotando cada declaração dos irmãos russos é por isso que eu gosto da rússia cara, esses irmãos vão jogando sementinha pra gente, é maneiro né mas dessa vez a lista dos personagens que os irmãos russos deram pra gente foi off screen ou seja, de personagens que não apareceram morrendo ou vivendo mas mesmo assim tá valendo pra gente trocar uma ideia porque assim, Vingadores Guerra Infinita foi o filme com a maior quantidade de super heróis da história acho que tinha até mais herói no filme do que animação ou desenho animado, me corrija se eu estiver errado não só de personagens principais como secundários também, vindo das várias franquias da Marvel mas é lógico né, que um filme com duas horas não ia mostrar todos os personagens que a gente já conheceu em toda a história da Marvel cara, 10 anos, 18 filmes pra ser exato e saber o destino desses personagens secundários também é importante pra gente pensar cara em futuras possibilidades pra próxima fase da Marvel então depois que o Thanos estalou os dedos cara e matou metade da vida no universo você conseguiu ver vários personagens virando pó e outros sobrevivendo, natural né, ele matou metade, aleatório mas os personagens que estavam fora da tela, aqueles que a gente ficou na dúvida será que aquele fulano falou eu, ele que tá vivo, não sei numa entrevista recente agora pro Huffington Post, o Joey e o Anthony Russo, o diretor de Guerra Infinita confirmaram o status né, sobre cada um né, cada personagem da Marvel apesar de dizer que alguns eram spoiler demais pra revelar então tem uma categoria também chamada spoiler demais, vamos chegar lá mas eu não concordo com isso, pô, não é spoiler saber dos personagens que estavam fora da tela ele não mostrou no filme, o mínimo que ele pode fazer é dizer pra gente, fala a verdade, não tava na tela a gente vai saber, então é o seguinte, na categoria personagens que viveram eles colocaram em Howard the Duck, Howard do Pato, aquele pato que você viu lá na coleção do colecionador em Guardiões da Galáxia volume 1, e eu não descarto um filme sobre Howard the Duck como rolou nos anos 90 porque se a Marvel já entrou no lado cômico e já apresentou o Rocket que é um guaxinim que fala cara, fazer um filme do Howard, pô, não é nada impossível é um pato maneiro pra caramba, badass também pra diga-se de passagem continuando na categoria vivos, a tia May, sim rapaz, a TV do Spider-Man é estranha cara, ela viveu depois do estalo, mas quando souber que o Peter Parker morreu, ela vai ter um infarto aí é a vida que segue, essa velha tá fazendo hora extra já, cara, não é possível, 60 anos de tia May na Marvel fala sério continuando, a Nakia, a namoradinha do T'Challa, os irmãos Russo não quiseram falar, ok? mas disseram que o status dela é profundamente secreto, foram as palavras que ele usava então eles não disseram se ela tá viva ou moto, mas falaram que o status dela é profundamente secreto aí lógico que eu presumo que ela tá viva sim galera, eu sei que vocês agora estão aí pensando, mas pô, eu tô cagando pra esses personagens bem cara, eu também, mas ele disse isso, cara o que eu posso fazer? Meu trabalho é passar essas informações e por esse profundamente secreto que ele disse, né, que o Joe e o Anthony Russo mandaram lá eu também presumo que Wakanda vai ter uma incidência muito forte em Vingadores 4 Wakanda precisa compartilhar tecnologia com o resto do mundo e até vibrando você precisa compartilhar vibrando também se quer ajudar a te fazer o que o Thanos fez não é hora de ficar segurando uma relíquia dessa fora que sabendo disso, já dá pra pensar que o Pantera Negra vai continuar com o par romântico dele porque a Náquia tá viva, tá vivaça lógico que dá pra presumir isso porque eu ainda acho, galera, preste atenção, que nem todo mundo vai voltar à vida e eu tenho certeza que o Pantera vai então pelo menos a namorada do Pantera, cara, já tá garantida pra continuação porra, Tchalo, tu se deu bem, né, papo, não vai precisar pegar um barco, né disseram que um barco tem subaco eu nem diguei valor agora na categoria personagens que morreram, começou a ficar melhor eles disseram que pode incluir nessa lista aí o ator que interpretou o Loki em águia que foi o Matt Demo sim, sim, é qua lógico que eles zoaram, mas eles falaram isso, aquele cara lá, o Matt Demo a Betty Ross, que é vivida pela Liv Tyler, filha do Steve Tyler, da Aerosmith, sabia dessa? que é o Swell do Bruce Banner, é a namoradinha do Bruce Banner, quando ele não tem a Viúva Negra, lógico agora é uma boa hora pro General Thunderbolt Ross, o pai dela, virar o Hulk Vermelho rapaz, sujei, ó, o Hulk Vermelho é o pai da Betty, tá sem a filha, pode ficar nervoso, não sei, rapaz já pensou, cara, pô, seria uma boa estreia pro Hulk Vermelho, hein, pua enfim, tem também a Lady Sif, ou seja, a Lady Sif, Sif Sif cara, mais uma Asgardiana é pra lista da chacina do povo de Arden sério, na boa, cara ela matou quase todo mundo, aí Surtur matou mais um pouquinho ali aí uns poucos Asgardianos conseguiram fugir pro espaço e a Ordem Negra e o Thanos matou geral e o Thanos ainda, né, estala os dedos e mata a metade do que sobrou na boa, eu só achei que tinha sobrado só o Thor que é até feliz, né, que, pô, pelo menos agora eu sei que uma ou outra morreu aí também de qualquer jeito, agora sim, sobrou só o Thor agora a categoria mais interessante, que é a spoiler demais, né eles não quiseram falar nada aí você fala, pô, por que a categoria por que que você colocou essa como mais importante? porque assim, se eles falaram spoiler demais, cara, a gente pode presumir algumas coisas vamos chegar lá então assim, da mesma forma da Nákia, a gente pode presumir, né, cara tirar algumas conclusões começando com Korg Miek a dedução é lógica, galera o diretor da Marvel Studios, Kevin Feige ele disse que tem grandes planos pros fãs dos personagens preferidos do Thor, que na hora de Korg Miek pra quem não sabe tem até fã essa galera a gente sabe, quer, que metade dos Asgardianos da Nave escapou do Thanos então tudo leva a crer que, né, o Homem de Pedra e o Cara de Pulga lá vão aparecer nos próximos filmes é, esse negócio de spoiler demais dá pra perceber que não era pra falar que eles tão vivos, né ainda na turma do Thor, a Jane Foster entrou na categoria spoiler demais cara, eles disseram isso, né a Natalie Portman já não faz parte do universo cinematográfico da Marvel desde Thor e o Mundo Sombrio em 2013 mas ela já disse que estaria aberta e ia retornar pra Marvel então é bem impossível que, né, um namoro entre o Thor e a Jane aconteça em breve os caras são, né, assim, assim lá nos quadrinhos, né, porra a Jane até se peronave, pra quem não sabe, até Thor também e ainda segundo eles, os Irmãos Russo, o Ned também tá na categoria spoilers demais cara, pra mim seria até estranho o próximo filme do Homem-Aranha sem ele o Ned é o alívio cômico do filme, ajudou o filme até a bater 700 milhões de dólares em bilheteria e se o cachê dele é baixo, ele tá vivaço da Silva pode apostar, não precisa pagar muita bufumva pra ele, rapá e pra fechar agora, a Shuri eu não sabia mesmo se ela tinha morrido ou vivido no pós-estalo, não ficou claro, ninguém sabia disso e sim, acho que essa informação tá na categoria certa porque hoje eu acho essa personagem muito importante pro UCM, o universo cinematográfico da Marvel principalmente pro próximo filme do Pantera Negra e em algumas entrevistas os Irmãos Russo mencionaram a Shuri como uma possível substituta pra ser Black Panther, cara, Pantera Negra então assim, não tem sentido eles fazerem mistérios sobre se ela viveu ou morreu porque é bem fácil presumir que ela tá viva pô, fala sério né, Irmão Russo, eu sou até Irmão Russo, mas nós somos Irmão BR a gente manja mais valeu galera, não esquece o like eu tô contando agora, clica no joinha pra você é muito fácil e me ajuda demais tô esperando você lá no Instagram, o link tá aí na descrição ou no primeiro comentário clica aí, me segue no Instagram e já manda sua pergunta pra mim lá, ok? não esquece, arroba Petjorda no meu Instagram abraço, fui! tchau 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 tchau